Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, com o tradicional pré-jogo antes de Santos e Chapecoense. Chapecoense em Santos neste domingo, 6h15 da tarde ou 6h15 da noite, como preferir, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia e também da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77, conheça o trabalho também nas redes sociais, no final deste vídeo tem mais recado. Aliás, deixa eu falar em recado, dizer o seguinte, se você está assistindo este vídeo pela primeira vez, muito obrigado, se você está tendo um déjà vu, não se preocupe, nós realmente fizemos um vídeo anterior a este, mas por problemas técnicos no nosso estúdio principal, tivemos que abortar o primeiro vídeo e cá estamos novamente no Canal 10, espero que amanhã esteja tudo resolvido neste domingo para que a gente possa voltar a gravar no nosso estúdio principal lá do Canal 10, tá certo? Então, dito isso, dado este recado, falar deste jogo de domingo que é importantíssimo para o Santos na tabela do Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas não se admite outro resultado que não seja a vitória, porque o Santos tropeçou em casa contra o Atlético Goianiense, um resultado inaceitável, precisa recuperar esses pontos fora, precisa acabar com essa história de não ganhar fora da Vila Belmiro, o Santos é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, até a Chapecoense que não ganhou de ninguém, é melhor que o Santos nesse quesito de visitante indigesto. Então o Santos precisa aproveitar a oportunidade de pegar um time que está muito mal no Campeonato, que é um seríssimo candidato a cair para a Série B, que vai ser fiel da balança em relação aos outros times do Campeonato, quem for lá somar ponto vai ter vantagem em relação aos que forem lá e não conseguirem, né? Então o Santos tem, ao meu ver, obrigação de vencer essa partida. Eu sei que tem gente que acha que não, que não tem obrigação nenhuma, que não sei o quê, mas, desculpa, o Santos é um clube grande, um clube de tradição, né? Enfrenta seus problemas, mas as pessoas precisam aprender que clube grande vive de resultado, vive de cobrança também, né? Então não adianta aí, não é questão de passar pano não, porque eu costumo ser muito justo, eu acho que a gente tem que analisar o trabalho de uma forma bastante equilibrada, o Santos vive um momento de reconstrução, o Santos não vai ter o Marinho, que tomou o terceiro cartão amarelo, tem de suas dificuldades, o elenco tem jogadores aí que estão sendo preparados, mas não se admite outro resultado que não seja vitória, até um empate é ruim para o Santos, porque no Campeonato Brasileiro são apenas 16 pontos conquistados, são quatro vitórias, quatro empates, cinco derrotas, um saldo negativo de menos um, né? O Santos fez 15 gols, tomou 16, a Chapecoense tem quatro empates e nove derrotas no Campeonato. Então é um negócio, assim, inexplicável, o Santos precisa, de todas as formas, acabar com essa campanha péssima no Campeonato Brasileiro fora da Vila Belmiro. Por isso, o técnico Fernando Diniz vai usar o expediente que é natural de time que precisa ganhar, ou seja, escalar um centroavante. Com o Marinho fora, o natural talvez fosse que o Ângelo começasse a partida para não se mexer muito no esquema tático, o Ângelo pela direita, o Marcos Guilherme ali de falso nove, o Lucas Braga que foi bem contra a Juazeirense pela esquerda, mas como o Ângelo teve aquele ato lá que repercutiu, né, de reclamar e coisa e tal, não sei se o Diniz o tirou por conta disso, talvez não, né, mas talvez imaginasse a possibilidade de colocá-lo na partida e se fosse fazê-lo, meio que passaria a recibo, o cara reclamou, vai entrar na equipe, o Ângelo precisa refletir, né, ele é menino, tem muito para crescer, concordo que ele precisa ter chance, tem mais chance de jogar mais, mas o Diniz precisa trabalhar mais esse rapaz, porque eu acho que o ano que vem ele vai crescer muito, mas ele precisa ir tendo minutagem, ele precisa jogar um pouco pelo menos, né, e não tem acontecido isso, mas de qualquer forma, independentemente do Ângelo ter tido esse arrancar-rabo aí com o Diniz, o que é normal, também não é motivo para manchetar, fazer debates, análises profundos, porque isso acontece, é menino, está querendo ter chance, todo jogador reclama, o técnico tem que trabalhar tranquilamente nesse aspecto, então só estou citando pontualmente porque eu acho que talvez isso tivesse interferido na decisão do Diniz de mexer na equipe na alteração do Marinho, mas se a gente não for levar isso em consideração, a opção pelo Marcos Leonardo era a mais correta, porque o Santos, como eu disse, precisa de um cara na área, precisa de um centroavante num jogo como esse, porque o Santos tem a posse de bola, tem a imposição, e precisa ter alguém que tenha faro de gol, né, alguém que tenha aquela aptidão natural para balançar a rede, e o Marcos Leonardo tem, né, é claro que também é um jogador em formação, é um jogador que o Santos precisa olhar bem a questão do contrato dele, discutir já agora para que não aconteça o que está acontecendo com o Caio Jorge, e tendo oportunidade, colocar ele para jogar mesmo, né, e aos poucos dar a ele a titularidade, mas especificamente para esse jogo eu não via muito outra alternativa não, poderia ser o Bruno Marques, mas como eu imagino que a Chapecoense vá sair um pouco para o jogo, não faz sentido ela em último lugar no campeonato, né, quem está mais perto na tabela é o Grêmio com sete, né, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, depois para sair da zona de rebaixamento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem onze, então a Chapecoense precisa ganhar, né, não tem como ela ficar só se defendendo apesar do técnico dela ser o Jair Ventura, que é um cara que não gosta muito de balançar a rede, ele gosta mais de se defender, de dar carrinho e coisa e tal, não é muito afeto ao ataque o Jair Ventura, mas vai ter que sair, e em saindo para o jogo o Santos vai ter um pouco mais de espaço para utilizar a velocidade do Lucas Braga, do Marcos Guilherme, e poder abastecer, não só os dois, mas o próprio Sanches e também o Jean Mota, abastecer o Marcos Leonardo para que ele possa finalizar, então acho que o Santos tem condições técnicas para vencer a partida, condições psicológicas, porque venceu por goleada a Juazeirense na quarta-feira, na quinta-feira pela Copa do Brasil, e agora precisa enfiar na cabeça que tem que voltar de lá com os três pontos, vai estar frio? Vai aqui em Santos, vocês estão vendo que eu estou gravando com esse casacão aqui, porque para a gente 14, 15 graus aqui já é muita coisa, lá em Chapecó se bobear vai estar mais frio, mas o Santos precisa entrar on fire no jogo, precisa acabar com esse congelamento de pontos fora de casa, não tem como, repito, é obrigação, pior ainda, porque perdeu em casa para o Atlético Goianiense, se tivesse vencido o Atlético Goianiense, até dava para se aceitar um empate fora de casa, apesar de que precisa acabar com essa sina de não vencer fora, só que, desculpa, juntou tudo, não ganhou na Vila no último domingo, e pega um adversário fraquíssimo, um adversário que está numa situação complicadíssima, se o Santos tiver um pingo de equilíbrio, de controle do jogo tem condições de voltar de lá com o resultado. E o time para essa partida vai ter algumas mudanças, o Santos divulgou a lista dos relacionados, alguns desses relacionados, até segundo o Lucas Mousset, só estão indo para poder complementar os seus respectivos tratamentos médicos, o caso do zagueiro Robson Reis, e também do Moraes, lateral esquerdo, ele está indo, vai ficar de fora, não vai sentar no banco de reserva, mas a lista é essa aqui, John, João Paulo, Diógenes, que deve ficar de fora do banco, só podem dois goleiros, Luiz Felipe, Felipe Jonathan Sanches, Raniel Madson, Wagner Palha, Ivonei, Balheiro, Bruno Marques, Pirani, Pará, Marcos Guilherme, o Kevin Maltos, que é novidade, que está indo bem jogando no Sub-23, o Kevin Maltos está na equipe, nos relacionados, o Zanocelo, o Robson Reis, que eu já expliquei, o Ângelo Kaique, o Camacho, que volta, o Lucas Braga, o Marcos Leonardo, o Jean Mota, o Moraes, que também deve ficar ali só fazendo figuração, e o Renier, que também tem jogado no Sub-23, até fez gol na última partida. Sem o Marinho entra o Renier, e sem o Alisson, o Kevin Maltos, tendo uma oportunidade de ficar no banco de reservas. E o time titular provável, também divulgado pela Gazeta Esportiva, com o João Paulo no gol, o Madson, Luiz Felipe, Kaique, Felipe Jonathan, Camacho, o Jean Mota, e o Sanches, o Marcos Guilherme pela direita, não gosto muito dele ali pelo lado direito, mas é o que tem pra hoje, o Marcos Leonardo de centroavante, e o Lucas Braga na ponta esquerda. Portanto, é um Santos que vem jogando, o Diniz não mexe muito no time, com boas opções no banco, tem o próprio Ângelo, que eu já citei, tem o Zanocelo, tem o Bruno Marques, tem o Ivone, tem a rapaziada que está acostumada a entrar no time toda hora. Então, o Santos vai com o time praticamente todo, só, repito, a ausência do Marinho, sem contar aqueles que estão voltando de lesão, até o Jobson mesmo, que já está treinando, sem o Alisson e sem o Caio Jorge, que estão aí trabalhando para retornar à equipe, desculpa, jogadores que estão aí afastados, porque estão em negociação, quem está trabalhando para retornar à equipe é o Jobson, o Alisson está indo para o mundo árabe, e o Caio Jorge rumo à Juventus da Itália. Então, é um Santos que está pronto, é um Santos que tem condições, e é um Santos que precisa enfiar na cabeça, que não dá para ser dominante, criar oportunidades e não colocar a bola para dentro. Então, precisa ganhar o jogo, confio muito no Marcos Leonardo nesse sentido, e acredito que os jogadores tenham consciência da importância desse jogo, porque no campeonato de pontos corridos, importa muito a regularidade, importa também você conquistar ponto fora. Se você só vencer em casa, e for um completo fracasso quando joga longe dos seus domínios, não tem vida longa no campeonato, não vai fazer sucesso, e o Santos precisa deste resultado para não brincar, não flertar com as últimas posições do campeonato. Vai entrar em campo quando boa parte da rodada vai ter acontecido, talvez entre até um pouco mais pressionado pelos resultados, precisa ganhar para ficar lá pelo menos na primeira página da classificação, e também para não ir para o clássico contra o Corinthians, que é no outro final de semana, vindo de duas derrotas ou de duas não vitórias, uma derrota, um empate, enfim, dentro do campeonato contra times muito mais fracos. Aí a pressão vai ser muito grande, vai ter o desgaste do meio de semana do jogo da Copa do Brasil, então você imagina o cenário, desgaste da viagem até a Bahia, jogo contra a Juazeirense, não sei que time que o Diniz vai colocar por lá, e vindo de duas derrotas no campeonato, e para ir para o clássico desse jeito é ruim, então é muito importante que o Santos vença para ficar tranquilo neste momento do campeonato brasileiro. Se por aqui estivesse, o produtor eu perguntaria para ele tempo, mas hoje eu estou de olho aqui no cronômetro, já temos praticamente 12 minutos de vídeo, então é isso, vamos acompanhar neste Domingos Santos e Chapecoense, torcendo pela vitória, e acreditando que os jogadores vão ter aquela tranquilidade, que na hora de finalizar eles vão ser precisos, e na defesa não vão aprontar nenhum tipo de lambança, como quase colocou o time na roça, as lambanças quase colocaram o time na roça no jogo do meio de semana da Copa do Brasil, seu Madson, seu Luiz Felipe, passem giz no taco, o restante da equipe também, para a gente não sofrer lá em Chapecó nesta partida do campeonato brasileiro, tá certo? Então, meus caros, é isso, só lembrando que neste domingo também tem o nosso vídeo especial editado da semana, teremos um personagem, né, de vez em quando eu falo sobre alguns temas, mas estou retornando ao modo personagem, já tinha falado do Lucas Braga, vou falar sobre o Jamota, o craque da meiota, jogador que tem sido titular da equipe, que joga com todos os treinadores que passam por aqui em posições diferentes, e que desperta as mais diferentes reações por parte do torcedor Santista, então fique ligado, neste domingo eu subo aqui o vídeo especial editado pelo Rafael Chaver falando sobre o Jamota, tá certo, meus caros? Dito isso, eu vou agradecer aqui aos nossos apoiadores, já falei em nome da Isatec Informática, eu falo também em nome de Peter Lendro, e Dani Haddad, de fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida, e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter, ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Lendro, e Dani Haddad. Dito isso, agora sim, fecho este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Neste domingo estamos de volta por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.